Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos hoje a memória de dois grandes mártires, São João Fischer e São Thomas More. Ambos morreram na grande controvérsia do casamento do rei Henrique VIII, no século XVI, lá na Inglaterra, controvérsia que deu origem à Igreja Anglicana, uma época bem conturbada da Igreja, de revoltas protestantes. São Thomas More é mais conhecido do que São João Fischer por ser leigo e tem inclusive vários filmes a respeito dele, então nós hoje gostaríamos de conhecer mais de perto, São João Fischer. Quem foi São João Fischer? São João Fischer foi um bispo, morreu como cardeal, mas a maior parte da sua vida ele viveu como bispo de Rochester, na Inglaterra. Como bispo de Rochester, São João Fischer, prestou muitos serviços à corte do rei Henrique VII e depois do seu filho Henrique VIII, inclusive ele foi tutor de Henrique VIII, ou seja, foi professor do próprio rei que depois iria matá-lo e precisá-lo. Vejam lá o tamanho da traição tremenda de Henrique VIII. O fato é que, logo no início da sua vida como bispo, São João Fischer mostrou uma grande humildade, ou seja, a diocese de Rochester era a sua diocese mais pobre da Inglaterra e ele foi colocado ali porque era o primeiro passo na sua carreira eclesiástica, ali para ser transferido certamente para as sedes mais importantes, no entanto, ele firmemente decidiu permanecer na sua diocese e ali ficou como bispo por 31 anos para cuidar do seu rebanho, para cuidar do seu povo, e ele fez isso com grandes pregações, pregava para o povo e era também frequentemente convidado para pregar na corte, para pregar em Londres, que era o centro onde morava o rei, rei, mas tinha uma tal fortaleza, uma coragem ao pregar o Evangelho que ele não se detinha diante dos poderosos, foi isso que ele mostrou na grande controvérsia que houve com o rei Henrique VIII, aquilo que era chamado pelos ingleses de The King's Great Matter, ou seja, a grande questão do rei, qual era a grande questão do rei? Era o seguinte, o rei Henrique VIII queria um sucessor que fosse homem, por quê? Porque a Inglaterra tinha acabado de sair de uma grande guerra de dinastias e os Tudors, que era a dinastia de Henrique VIII, tinham acabado de subir ao trono e estavam inseguros e eles não queriam agora ter um sucessor que fosse mulher, por quê? Porque se ele tentasse colocar uma filha no trono, certamente não faltaria quem dissesse, ah, eles não têm sucessores, vamos nós tomar o trono de volta. Então, por insegurança, para querer se manter e manter a sua casa, os seus filhos no poder, se manter, Henrique VIII queria um filho homem. O problema é que a mulher dele, Catarina de Aragão, lhe deu uma filha mulher, Maria, e todos os outros filhos dos quais ela engravidava morriam, ou eram nati mortos ou logo depois do nascimento eles morriam. E o rei queria porque queria um filho homem, quer que o rei inventa de fazer um divórcio. Então, ele vai e pede para o Papa um divórcio. O Papa responde para ele, olha, eu não tenho duas almas, se eu tivesse uma alma só, eu faria o divórcio para você, perderia uma alma, se eu tivesse duas almas, perdão, eu faria o divórcio para você, perderia uma alma no inferno e a outra ir para o céu. Mas como eu não tenho duas almas, tenho uma alma só, então eu não vou fazer isso para você, porque eu não quero ser condenado para o inferno. Isso foi a fúria de Henrique VIII, que se autoproclamou, então, chefe da Igreja da Inglaterra e obrigou todos os bispos e nobres a aceitarem o seu divórcio. É claro, São Thomas More, grande leigo, não aceitou isso e, juntamente com ele, o grande pregador, bispo de Rochester, São João Fischer. São João Fischer não teve dúvida, ele foi ali numa dos púlpitos principais de Londres, diante da Catedral de São Paulo, a chamada Cruz de São Paulo, que era uma cruz que havia na praça da Igreja onde se faziam grandes pregações e ali prega contra o divórcio do rei. O rei, então, mandou prender. Mandou prender São João Fischer e queria que ele assinasse um juramento, uma declaração, dizendo que aceitava o divórcio. É evidente que ele não cedeu. E, então, pela defesa do santo matrimônio, São João Fischer foi decapitado. Antes de ele ser decapitado, no tempo em que ele estava preso na Torre de Londres, o Papa, Paulo III, pensando que, para ajudar esse santo bispo, ele foi e nomeou São João Fischer cardeal. Por quê? Certamente, Henrique VIII não iria ousar fazer alguma coisa contra um cardeal da Santa Romana Igreja, pois foi exatamente o contrário. Quando Henrique VIII recebeu a notícia de que São João Fischer tinha sido feito cardeal, ele disse, pois não, não deixem o chapéu chegar aqui e proibiu que o chapéu cardinalício fosse trazido para a Inglaterra dizendo, ironicamente, não precisa mandar o chapéu para a Inglaterra, eu vou mandar a cabeça dele para Roma, ou seja, eu vou providenciar que se ele receber o chapéu cardinalício, ele receba sobre os ombros e não sobre a cabeça e, de fato, mandou decapitar São João Fischer. São João Fischer, então, foi condenado à morte e decapitado no dia 22 de junho de 1535, morrendo com 65 anos de idade. idade. Vejam, nesses tempos em que as pessoas pensam em soluções para o matrimônio, querendo dizer que, ah, os tempos modernos são outros, nós precisamos arranjar um jeito para as pessoas que faliram o primeiro matrimônio possam se casar uma segunda vez, São João Fischer, como outrora São João Batista, prega claramente o Evangelho. Não é lícito divorciar, não é lícito se casar uma segunda vez. Essa é a fé católica. Para isso, santos derramaram o sangue. Então, se os santos derramaram o seu sangue é porque afirmar o contrário é um grave pecado. Ninguém derramaria o seu sangue por uma frivolidade. A gente só derrama o sangue por uma coisa que realmente põe em jogo a salvação eterna de nossas almas. Então, para parafrasear o Papa, como nós não temos duas almas, tem uma só, então é melhor permanecermos que nós somos fiéis à doutrina católica, mesmo que o mundo nos ensine o contrário. Que São João Fischer e São Thomas More intercedam por nós no céu para que nós possamos verdadeiramente abraçar a verdade católica sobre o santo matrimônio, mesmo que isso custe o nosso sangue. Deus abençoe você. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.